Olá, meus amigos e minhas amigas, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com a sua família hoje e para todo sempre. Que bom ter a sua companhia. Meus parabéns, porque você está agora conectado com o Senhor Deus do Universo. E o texto para a nossa breve meditação está em Filipenses 4, verso 13. Olha o que diz, Aquele que te fortalece pode te livrar de qualquer coisa que esteja impedindo o plano de Deus em sua vida. O livro de Isaías 41, verso 10, nos apresenta aquele que nos fortalece. Olha o que diz, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É esse Deus Todo-Poderoso que eu quero lhe apresentar. É esse Deus Todo-Poderoso que quer te libertar e fazer de você mais que vencedor. E eu não estou aqui jogando palavras fora. Não estou aqui perdendo tempo. Estou dizendo uma grande verdade. Se você passa por uma forte tribulação, se você não consegue dormir direito, se você anda ansioso, preocupado, desesperado, talvez sendo perseguido, pensando em desistir de tudo, ou até pensou que Deus não se importa mais com você, meu amigo, minha amiga, por gentileza, em nome de Jesus, não pense assim. Tudo você pode naquele que te fortalece. E o que te fortalece é Todo-Poderoso. Está com você hoje, amanhã, depois, a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, e todos os dias da sua vida. Você quer, neste momento, receber esse abraço, receber esse poder, ser transformado por Deus, ser fortalecido por Deus? Sim? Então vamos orar. A oração nos conecta mais intimamente ao Senhor. Pai Celestial, Obrigado porque o Senhor nos fortalece. Obrigado porque o Senhor nos dá vitória contra tudo o que é mal. Por favor, ó Pai, abençoe cada pessoa que está conectada agora em oração ao Senhor. Que esta pessoa receba ricas bênçãos na sua vida física, mental, espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, e que a libertação seja uma realidade, que a vitória seja uma realidade, e que essa pessoa glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.